e no vídeo de hoje eu trago para você um vídeo diferente do anterior tá não tem uma lista de aplicativos aqui nesse vídeo são muitos aplicativos na verdade que eu trouxe para você aplicativos muito úteis tá que você não vai se arrepender de instalar em seu celular o legal é que esse vídeo tem dicas tanto para o Android quanto para o iPhone então vou começar pelo Android daí a gente vai alternando né onde eu no Android aí eu vou para o iPhone e volto com dica mega importante para você usar no Android tá então pega logo seu celular pega pipoca também vamos logo conhecer esses apps maravilhosos Olha eu não sei se você percebeu mas a Google atualizou a Play Store e tá bem diferente né bom a dica é a seguinte você vai tocar aqui embaixo em aplicativos tá ou no menuzinho que ficou logo aqui embaixo isso porque aqui você tem jogos e apps né então vamos começar por aplicativos e você vai tocar aqui ó em seguida aplicativos você vai aqui no menu na parte de cima e esse menu você consegue rolar até a esquerda tá rolando para a esquerda você tem um item chamado escolha dos editores eles reformularam tudo aqui eu não sei se você percebeu mas ficou bem legal aqui nós temos apps escolhidos pelos editores tá acontece que a com tantas opções né de aplicativos no dia a dia fica um pouquinho complicado a gente encontrar as melhores opções então a Play Store oferece essa lista chamada apps escolhidos pelos editores uma série de indicações de aplicativos divididos por temas e só precisa deslizar aqui entre as categorias e escolher o que você quiser né são todos os apps indicados então você não vai realmente se arrepender em conhecê-los tá eles são indicados pela própria Play Store eu vou tocar em qualquer um aqui ó apps de yoga meditação vamos lá eu tenho logo uma listinha aqui né de aplicativos não são muitos que você vai encontrar são apenas alguns porque são apps escolhidos a dedo para você sabe apps muito bons de cada categoria então vale muito a pena você conhecer essa lista né gente a vantagem de usar esses aplicativos é que você sabe que eles foram testados e selecionados como aplicativos seguros úteis de verdade né que não vai você sabe que tem uma lista imensa de aplicativo que não presta na verdade né infelizmente só fica rodando propaganda no seu celular e aqui você tem certeza independente da categoria da categoria sabe que você escolher são apps muito bons sério vale a pena se testar eu uso alguns aplicativos inclusive dessa lista outros eu não conhecia então vale a pena a gente conhecer então você confere essa lista depois porque eu vou trazer a segunda dica agora para você e ó para você não reclamar de nada tá essa segunda dica eu vou trazer para quem usa o iPhone bem simples também gente ó aqui do lado eu tenho a Apple Store app Store você vai abrir e normalmente quando você abre a loja de aplicativos o que a gente faz que a gente faz a gente vai logo pesquisando pelo aplicativo que a gente quer né normal né gente a gente vai lá em cima mas eu vou trazer aqui ó nessa guia hoje para você ó talvez ele esteja aqui abre em jogos ou em busca você vai aqui em hoje primeira guia que você tem aqui rolando a telinha novamente aqui para baixo você tem o top apps da semana no ios vamos tocar que dá para expandir eu tenho novamente uma lista essa lista atualizada toda semana então tem uma lista de aplicativos super legais aqui que você pode usar talvez você não conhecia alguns são apps tops da semana que foram também selecionados né eles vão aqui por apps mais baixados mas também entre seleção tá gente eles atualizam toda semana voltando vamos voltar aqui e rolar um pouquinho a tela para baixo eu tenho olha facilite seu dia a dia de trabalho sério esses aplicativos vão te ajudar bastante que são aplicativos muito bons você só vai tocar aqui e ele expande novamente rola para baixo tá aqui os apps são apps ótimos alguns você já deve conhecer né outros não então dá uma olhadinha que são muito bons vamos rolar de novo para baixo e eu tenho o app do dia todo dia eles colocam um aplicativo aqui sério vale a pena conferir separar um tempinho dá uma olhadinha nessa lista de aplicativos também no iphone tá a liberta celular artístico tem muita coisa legal aqui tem espaço no dispositivo deixei ele melhor tem aqui na dica do hoje no ios vamos voltar ao android né voltando aqui ao android olha eu parei na mesma guia tô na mesma guia que a escolha dos editores né que a gente tava anteriormente parei aqui eu não sei se você percebeu mas aqui do lado eu tenho outra categoria ela que tá com o nome família viu só às vezes pode estar com nome crianças variado dependendo do android tá mas essa sessão estão os apps seguros classificados por recomendação de idade para os seus filhos são apps aprovados por professores em cada idade então vale a pena vou tocar aqui de 6 a 8 anos dá uma olhadinha aqui sabe o que eu acho legal nessa lista de apps aqui que você tá vendo nessa telinha é que são aplicativos avaliados aplicativos que vão desenvolver as habilidades cognitivas dos seus filhos então vale muito a pena que você sabe que foram testados foram avaliados por professores para cada idade eu acho que vale muito a pena você conhecer essa área aqui da play store que talvez você não conhecia tá vendo é uma lista de apps que vale muito a pena instalar em seu celular para entreter as crianças né gente tá aqui ó em cima daí você vem aqui clássica pela idade que você quiser tem as categorias também ó pode vir aqui ensino jogos música vale muito a pena você conhecer falei para você que era uma dica legal né que tem muitos aplicativos é só você explorar aliás aqui no instagram eu fiz um post onde falo de apps que estão disfarçados e podem estar instalados em seu celular aqui no canal já tem minha suposto é esse primeiro aqui vamos abrir esse post aqui vale a pena você dá uma lida de zinho aqui ó dá um tempinho separa um tempinho olha que você pode estar com algum aplicativo que não é muito legal instalado em seu celular então acompanha essa dica vale a pena você checar né nunca se sabe gente vídeo de hoje vai ficando por aqui a gente vê como sempre no próximo vídeo tá ou no instagram todos os dias ou no próximo vídeo aqui no youtube até logo então grande abraço tchau 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 tchau